E o Diário de Bordo da Copa do Mundo chega agora na Litoral News para falar sobre o emocionante grupo E, o grupo da morte em que tudo aconteceu em poucos minutos. Japão, Costa Rica, Espanha e Alemanha tinham condições de classificação e durante a partida nós tivemos diversas configurações. Em determinado momento passava Espanha, passava Alemanha, chegamos a ter Japão e Costa Rica por um curto prazo de tempo, mas fechou assim. A Espanha e o Japão estão na próxima fase, ou melhor, o Japão e a Espanha, porque os japoneses terminaram em primeiro lugar no grupo após subverterem dois gigantes. Venceram a Alemanha na estreia por 2x1 e de virada, depois perdem para Costa Rica, mas recuperam-se no grupo. Retomam a liderança vencendo também de virada a Espanha, que não teve força para chegar ao gol de empate. Conseguisse chegar ao gol de empate, a Espanha continuaria classificada, porém desabilitaria o Japão e classificaria a Alemanha por consequência. Veja só, o gol espanhol traria a Alemanha de volta para a Copa. Na mesma medida, a virada da Alemanha no vira-vira, a Alemanha sai na frente, começa a vencer no jogo, gol no primeiro tempo, Guinabre marca, comecinho de primeiro tempo, casa de 10 minutos. Depois a Costa Rica empata, o Terreda empata o jogo, um gol contra, que foi validado contra do Neuer, e depois, então, já segundo tempo, aí vem o Harvets, que faz o gol de empate novamente, faz o gol de virada, e o Fulcro acaba selando o marcador por 4x2. Mas quando estava 2x1 para a Costa Rica, o gol do Harvets começou a não só dar uma esperança para a Alemanha, como validou a classificação da Espanha. Naquele momento, a Espanha estaria de fora com a classificação da Costa Rica no lugar dos espanhóis. Na cortesia alemã, a passagem da Espanha. Na vitória japonesa, a eliminação também da Alemanha por tabela. A classificação do Japão também, né? Em 2 minutos, a Espanha sai na frente, gol do Morata, que se torna aí um grande nome da Copa, por momento, pelo menos. E depois, na sequência, nós tivemos o Doan aos 46, desculpe, o Doan aos 48, e o Tanaka aos 51 minutos. Um gol polêmico, os espanhóis dizem que é um crime, os alemães criticam muito, a bola teria saído no arco pelo lado esquerdo de ataque, ela teria saído para a linha de fundo, a gente vai falar sobre isso no decorrer das coberturas, mas o fato é que o gol foi validado pelo VAR, e com isso o Tanaka foi um dos grandes nomes, mas o goleiro Gonda também garantiu o placar que passa os japoneses. O Japão agora, em primeiro lugar, pega a Croácia, porque a Croácia, que era candidata a primeiro lugar, classificou em segundo. Marrocos terminou em primeiro, aí é grupo F. Também teve bagunça, né? A Bélgica foi eliminada, o técnico já foi demitido, foi para casa Bélgica, que estava cheia de crise interna, o Canadá já entrou na última rodada eliminado, agora então, Japão e Croácia. E na outra relação do enfrentamento dos grupos, o segundo colocado do grupo E, que é a Espanha, pega o primeiro do grupo F, que é Marrocos. Japão tem grandes chances, mediante isso que já fez na Copa agora, e mediante o futebol curto que a Croácia praticou para passar, jogou muito bem contra o Canadá, mas não tão inspirado contra o Marrocos, e jogou o suficiente contra a Bélgica. A Bélgica perdeu para si, o Lukaku perdeu muito gol e com isso, não só deixou a vitória escapar, como também a classificação. Então a Croácia está com o freio de mão puxado, está queimando pneu. Japão, para mim, é o favorito. Afinal de contas, venceu dois campeões mundiais. Já na outra relação, o Marrocos chega com força também, mas a Espanha é mais grupo. A Espanha perdeu para o Japão, perdeu. Mas Marrocos, ao meu ver, ainda é uma seleção que tem na sua passagem a sua Copa do Mundo. Não descarto uma surpresa, não descarto uma zebra Marrocos passando pela Espanha. Confesso aqui, seria um dos resultados mais épicos da Copa, não descarto. Mas a tendência é a Espanha. Já na outra relação, eu preciso cravar agora, cravo o Japão. E você? Você aposta que passa Japão ou Croácia? E no outro enfrentamento, passa Espanha ou Marrocos? Comenta aqui nos comentários do vídeo, deixa o like, compartilha a nossa transmissão, faça a cobertura da Litoral News e do Bate Fundo Esportivo, chegar a mais apaixonados pela Copa. E ainda, né? Depois tem Brasil, tem Portugal, tem Suíça, tem Sérvia, tem Uruguai, Gana e Coreia. São cinco seleções, duas vagas e os cruzamentos. A gente vai falar muito disso numa super cobertura também que chega do meio-dia às quatro da tarde desta sexta-feira. Tá bem? Eu sou o jornalista Thiago Suma, este foi mais um Diário de Bordo da Copa do Mundo. Fique ligado na cobertura da Litoral News. É Copa!